Fala seu nome, da edição, eu sei que sou um validador Pedro, tenho 19 anos, sou gay Eu amo, qual nota você dá pro seu beijo? 8 Será mesmo? Posso procurar alguém pra poder ver se é isso mesmo? Pode, então vem comigo Parte o Caçadelma Avaliadori Gata, você avaliaria o beijo dele de 0 a 10? Eita como avalia Eu muito que amo Enquanto eles beijam, eu danço Que sabor Pode vir Pode vir Será que a nota vai ser 8? Você que tá querendo mais Socorro, eles não param Preciso finalizar o vídeo Chega, tem que avaliar E aí, fora dos sinais Eu amo, foi 10, até mais Qual nota vocês dariam?